O nosso Deus pode realizar aqui em esta noite, para o resto da igreja. Sei que os que confiam no Senhor, revigoram suas forças, suas forças se renovam. Por isso que é tão cruel você crescer no meio onde as pessoas só criticam você. A primeira catequese que nós podemos oferecer aos nossos filhos, é amá-los. E depois quando eles ficarem sabendo que Deus é amor, eles já traduziram o que significa isso. Eu posso ir muito além de onde estou, ou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Eu posso voar e subir sem me cansar. Vou com asas Como águias Como águias O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor Obrigado por assistir.